O que é o que é oi Hora dançante na casa da Marinette Você vai oi Uai que eu tô querendo ir Tem que levar alguma coisa Oi Uai eu tô sabendo tem que levar a Comic Beleza vou levar a toca de ontem então Beleza Oi O que nós encontramos então Na esquina da casa dela Beleza tô indo pra lá Vou levar a Beb pra nós Tô saindo Oieee Black the blue Vambora 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 Oi Vambora Vambora Aproveita que meus pais viajaram Mas venha sem amusar Vambora 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 Grupo Fênix apresenta A inoxidável 21 anos 21 anos de festa brega Dia 3 de novembro As 23 horas na sede social do clube centenário de formiga Convites e informações na tabacaria do Mauro 3321 2766 Para o Mais Brega Chique Para o Mais Brega Chique Um pacote completo de 8 dias em Porto Seguro Pela Freeway Agência de Viagens e Turismo Apoio HB Joias Autoescola Sinal Verde Pneus Leão Só colchões imóveis Unifor MG Vestibular dia 9 de dezembro 21 anos de festa brega Realização Companhia de Eventos DIGGIN' DANCING QUEEN